Se eu disser que esqueci seus doces beijos Que eu não sonho com você nem te desejo É mentira Que eu vivo numa boa sem você Que eu não choro em casa depois de te ver É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúmes Que acabou das minhas roupas seu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim E esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira Mentira se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivo Pra adiar esse jogo É por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Mentira se disser por aí Que já me esqueceu Se jurou em meus braços Se jurou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivo Pra adiar esse jogo É por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Se já me esqueceu